Música Saudações Netwebáticas! Boas pessoal! Estamos aqui então no Netweb System para fazer mais uma antevisão o Match Day em FIFA 17 um grande jogo que saiu o simulador de futebol está espetacular este ano com o modo de jornada o modo de caminhada em português com Alex Hunter mas agora vamos fazer então a antevisão ao jogo entre o Porto e o Braga portanto eu vou só escolher aqui o senhor Porto aí está é peraí que eu mudei aqui de ah já está Porto portanto o jogo é entre o Porto e o Braga rivais o Braga está imparável o Porto tem feito empates e não é com placar que o senhor Espírito Santo vai controlar e dizer que o Porto ainda tem hipótese de ser campeão o Porto tem hipótese de ser campeão com o Netweb a jogar e o nosso convidado hoje especial Diogo Rafael que vai jogar com o Braga não é Diogo? como é que está tudo aí? vai ganhar outra vez como é que está tudo aí Diogo? está tudo bem mano então vamos ter pronto para mais um jogo exatamente portanto vamos fazer a antevisão o jogo é este sábado às 20h30 depois do jogo do Sporting com o Vitória de Setúbal vai contar para a 12ª jornada da Liga Noz o Porto e o Sporting de Braga Sporting de Braga estão além muito juntinhos eles têm que separar não é? eles não eles não são assim muito amigos mas também não são mas já é tudo na esportiva vamos até começar eu vou escolher o Porto ele escolhe o Braga opa e vou Caminha tu escolhe lá exato Vaz Vermelho que assim faz contra o teu estamos a jogar com o Benfica isto ainda dá mais pica além da cacetada ok estamos avançados só fazer aqui a gestão de equipa o que é que temos para aqui temos o J temos o Silva o que é que temos aqui o Brahim 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 e pelo Octavio metemos o Brahim pode ser a única a única alteração que fazemos já sabem o canal do Diogo Rafael vai estar aí na descrição o NetWeb System já sabem também e não se esqueçam de subscrever e passar pela bangts. bangts.ex.com para então saberem as últimas novidades em videojogos em modding em overclocking também em gaming e reviews a Bench.ex. é um novo projeto com o NetWeb portanto eu vou fazer alguns textos para lá vou fazer algumas lives para o canal deles e engarear o vosso gosto através de uma comunidade já com mil com mil com 20 mil seguidores entretanto vamos começar então o jogo portanto este jogo é às 20 e 30 da noite mas está um sol do caraças não é Diogo? está um bom sol então é especial é um dia especial agora aqui o Porto a recuperar a bola temos aqui um jogo já mais mexido portanto temos aqui as equipas ai agora além o Braga a recuperar a bola muito bem mas foi falta portanto o Porto vai pôr a bola em jogo agora muito rapidamente Porto que quer ganhar os três pontos o Braga não os quer perder e temos aqui o primeiro remate muito fraco de 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 Corona de Corona de de jogador que já não sei quem que era é um Deus é um Deus é um Deus portanto aqui o Porto recuperar a bola atenção aqui ao Braga que recupera a bola muito pressa está no meio campo dos azul e brancos está tendo o Espírito Santo saca do placar uma imagem que já é caricata nas faixas de interviews e nas reuniões e nas entrevistas e ele ainda que era por campeão através do placar só pode ser por aí que ele vai ser campeão quem joga no placar atenção temos aqui uma situação mais de risco Porto agora a repor a bola em jogo é lá aqui um grande nó Netware avisa quando desencata um dos estes e agora paro da bola sem saber onde ela está vou tentar aqui faz uma mudada de flanco é acho que estou caio ela acerta e agora vai ao posto mas o Braga não conseguiu além finalizar perdeu a sua jogada mas está lá outra vez e agora o remate muito perto vai ao posto mas da parte de trás da baliza aposta não há atrás a barra que segura as linhas as malhas da baliza do Porto aqui há Sam tells flip passa para casilhas recupera casilhas a bola muito bem Braime uma aposta de início deste encontro pelo treinador Espírito Santo Haka Netweb aqui uma troca de bola dos jogadores do Porto mas não conseguem avançar no terreno agora sim temos então o Telles procura os seus colegas de equipa e agora muito bem jogado atenção Porto gol 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 do Porto André Silva gol gol do futebol clube do Porto 21 minutos está lá dentro e agora vamos pôr a bola em jogo novamente portanto vamos continuar o jogo já passou a parte da festa vamos continuar agora assim Porto na recoletação da bola então Diogo levaste ali um golinho e tal foi um bom remate não é? mas nada está perdido porque o suporte de Braga é forte temos agora aqui então Eduardo faz o centro não falta falta agressão isto é agressão isto é agressão isto é agressão o que é aquilo vamos ver com o pontapé na boca o que é aquilo agora sou eu chamado está na vez do pontapé que ele me deu que graças está na vez do que é aquilo um pontapé na boca isto não é nada uma ajoelhada uma ajoelhada vira uma ajoelhada e depois temos então depois da ajoelhada temos então um pontapé na boca ok temos aqui o Porto a sair depois deste lance resultou em falta não se pode brincar um bocadinho não se pode fazer dessas coisas em pleno jogo que grande remate além que deu a origem ao primeiro golo deste encontro o golo do Porto temos agora aqui mais uma situação o Porto tenta que tem alguns sacrifícios estes chegou a empatapé na atmosfera e sempre os melhores os melhores remates são estes pensa agora o Porto a subir além no terreno a proteger a bola pelo lateral de Pedro Santos acho que é Pedro Santos que está ali atenção agora a Braga faz a finta consegue mandar atenção bola na área e há de uma confusão há de uma confusão o Porto tem a bola segue com a bola em jogo o Porto consegue fugir além daquela confusão na área com os homens do Braga atenção agora ao Porto agora é que é não tanto a bola é reposição é reposição é reposição é reposição é reposição atenção agora atenção agora ao Porto atenção o Porto perdeu a bola Braga Eduardo novamente marcar no além a seguir ação atenção Eduardo novamente atenção pode ser agora qualquer coisa para o Porto e bola desarmada e o remate e a grande defesa grande defesa de casilhas grande defesa ao vier a bola além daquela situação que era gol iminente o Porto agora aqui a resolver atenção os homens do Braga estão a querer o golo tudo por tudo Casilhas para repor a bola em jogo passa para Filipe Filipe para Pereira Passa Pereira passa para Torres Torres para Corona Arendt Silva Jota temos Stelz Raimi consegue recuperar a bola atenção aos homens do Porto a trocar muito bem o esférico atenção agora aqui um remate de meia distância um remate de meia distância atenção agora aqui uma situação complicada o Porto consegue resolver muito bem e agora é entregar para casilhas para sacudir dali sacudir é uma palavra forte os gajos usam muitas vezes mas isso pronto é um bocadinho perverso aí está então o Braga a subir agora a perder a bola e o Porto num contra-ataque atenção agora não vai resultar em nada ele faz essa transição acontecer rapidamente e os homens do Braga estão estão a fiambra agora bem olha aqui essa porrada essa porrada 3 minutos 3 minutos de volta de volta eles tiveram a bola de volta a ver que ia fazendo a porcaria ali dá lá aquele lá ao canto este cara estava a ser desmarcado queres passar com a bola por aqui queres queres olha aí olha aí oh GOL AAAAAAA EDA PORETO O GOL DO BRAGA GOL DO BRAGA eu pensei que tinha a bola controlada grande cabeceamento quem foi quem foi que marcou grande cabeceamento de Wilson Eduardo aos 45 a fechar a primeira parte a empatar o jogo Espírito Santo volta a sacar do placar está novamente a arranjar uma táctica não pode ser ao final da primeira parte que é isto vamos continuar vamos continuar que é isto ei vá fiquei muita frio ia dizer imagina isto aí é português andam até o que avançar na segunda parte deste encontro décima segunda jornada Braga-Porto grande clássico no norte duas grandes equipas estão muito juntas na tabela classificativa batemos aqui então os jogadores do Porto a tentar remediar a situação que estavam a ganhar ao final da primeira parte Wilson Carvalho empata o jogo tudo a zeros praticamente está tudo igual e o empate não é bom para o Porto que já está farto dos obter é um resultado muito usual já para a equipa portista portanto vamos ter que ganhar este jogo aí está o Porto está decidido de ganhar força nessas canetas aí está e agora aqui o Braga a apanhar a bola atenção agora aqui uma situação guardando do Braga além a criar uma situação mais ou menos de perigo agora é um bom remate bom remate e disse que eu denuncia que ia rematar naquela altura agora é que sim grande remate agora a nave impossível como é que eu não fui lá dentro o que é isto vai lá mudar estás a mudar de flanco a gente vai atrás de ti a bola é que é aquilo outra agressão é só porrada outra calma os ânimos estão exaltados cartões amarelos distribuídos para Marcelo Goiano portanto temos mais um amarelo Porto a avançar no terreno atenção ao Porto porque é uma equipa muito coesa e agora a perder a bola aquele passo foi já a mais e agora aqui uma entrada espetacular o árbitro deixa seguir atenção quando a bola parar será que vamos ver mais um cartão entretanto é uma situação em que o Braga não se conseguiu livrar do adversário agora sim o Porto no contra-ataque será que consegue fazer alguma coisa e a entrada por trás vamos ficar a bola ou vamos ganhar a acessiná-la assim aqui e agora chuta não é que caiu falta é falta e é mesmo arrematar meu e tu pimba um beijinho além dos dois pés Danilo ao levar amarelo e agora vou ter que chamar aqui um monte de gente isto assim não dá é que eu mostro tudo entanto aqui o que é isto o que é isto não deu nada que mal jogado que mal jogado agora é só o Braga está a perder a bola só pode perder outra vez muito bem o Porto e é falta o árbitro não há falta o jogador azul e branco bate os pés está a nossa bora lá está a nossa anda ai que malhanço que mamanço bora lá oh 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 perdi a bolinha viu ah estás aqui estás no banco minhá boa ele finta atrás da gente até os da própria equipa ai grande truque meu foge grande truque aquilo é o que mano aquilo aquilo é o início do golo do Porto ah não foi caraças não foi Marathon além de defender uma grande defesa com o palmo da luva além grande defesa pimba muito um grande esforço o guardião do Braga além a conseguir desviar a bola vamos ver o que ele consegue fazer neste canto e a bola sai e já pronto para o remate agora o gajo ficou a pensar ou está só cansado vamos aqui mais um canto mais um mais um agora a bola vai para as mãos de Marathon que repõe já a bola em jogo atenção ao Braga deixa passar a bola muito mal esta recepção não é assim que se deve jogar atenção ao Porto atenção ao Porto atenção ao Porto perto da bola não é assim que se deve jogar atenção ao contra-ataque do Braga Marcano Pedro Santos será que vai e um confronto muito bem agora foi penalti foi penalti está caladinho foi agora penalti já está para o tapete canto enquanto estava a relatar ainda agora mais uma má recepção temos o Braga no meio campo azul e branco atenção ao Braga atenção ao Braga amarelo temos mais um amarelo Felipe a levar amarelo temos penalti 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 toda vez que era penalti meu e agora para que lá de caraças que é isto olha falhando oh sim tu não sabes marcar penaltis não sei para mim penalti até posso fazer faltas dentro da área à vontade pode ser não desmarcar o penalti aí vai o Porto endebrado após uma grande penalidade mais uma falta nada assinala nada assinala não fui assinalado nada muito bem este árbitro deve ser além da margem sul ou coisa assim vamos avançar vamos avançar vamos avançar queres 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 canto por isso queres canto atenção minuto 80 estamos além perto então foi com isso para mim só tu já não aviso que foi olha a liga de finta vai lá deixa com o teu amigo que traz vai lá para cima olha para lá olé é agora é agora é agora é o golinho do Porto é o golinho do Porto é o golinho do Porto era uma jogada espetacular não conseguiu finalizar atenção ao Porto nada a bola vai para Casilhas que vai estar para longe será que o Casilhas Casilhas vai fazer porcaria consegue remediar a situação Tererra posseção na área de midfield atenção aqui aos jogadores do Porto aos jogadores do Braga atenção ao Braga atenção ao Braga Casilhas está lá consegue apagar a má exibição de momentos atrás com esta grande defesa é sossegar os seus compatriotos compatriotos os seus colegas de equipa compatriotos lá do outro lado ainda podem ter um momento decisivo da cá da cá da cá dá pra bola dá pra bola é senhor árbitro da cá da cá hoje os três correm mais que sei lá o que não se cansaram sequer pimba atenção aaaay muito além por cima muito além por cima muito além por cima muito bem agora um grande remate grande remate grande remate Casilhas para recuperar o balde do jogo estamos no minuto 90 mais de 4 minutos de compensação atenção a este jogo empate não serve de nada ao Porto atenção ao Braga está com a bola atenção ao Braga atenção ao Braga atenção ao Braga consegue aliviar muito bem contra-ataque do Porto consegue recuperar a bola e termina a parte termina o jogo termina a parte termina o jogo temos mais um empate para o Porto tu achas que é isto que vai acontecer? é pá acho que não sinceramente acho que o Porto vai conseguir agora sair da dos empates né acho que vai ganhar não digo por muitos mas 1-2-0 acredito que sim mas e o André que vai marcar como é óbvio o André André Silva e pronto esperemos que sim esperemos que sim então neste jogo da 12ª jornada no Dragão Porto que joga em casa recebe então o Sporting Braga que também está nos primeiros lugares da tabela além muito juntinhos vão então dividir além pontos quer dizer dividir pontos não serve de nada eles querem ganhar mas um empate favorece então outras equipas que poderão ter mais sucesso nesta jornada eu vou agradecer já agora ao Diogo Diogo obrigado por estares aqui nesta divisão jogas bem tens alguns remates tens uma voz extremamente sexy eu acho que sim eu acho que sim e ainda não jantares depois de jantares é que ainda não ainda não ainda não ok a participação também ajuda portanto NetWeb System o canal do Diogo Rafael vai estar aí na descrição subscrevam o meu canal deixem o like deixem o gosto partilhem digam aí nos comentários o que é que vocês acham que vai acontecer ou o que é que já aconteceu depois do resultado digam o que é que o que é que pronto o que é que correu mal no jogo o que é que correu bem se acertaram no placar se fizeram dinheiro no placar digam qualquer coisa e subscrevam também o canal TheBenchX que vai estar também aí na descrição e NetWeb is off eu pedi então ao Diogo que se despeça para terminarmos então esta antevisão entre o Porto e o Braga bem pessoal espero que tenham gostado aí da da gameplay e do resultado também acho que os portistas não mas o jogo mesmo vai ser melhor penso eu espero que sim e é isso pessoal até à próxima e espero estar daqui mais vezes estarás certamente NetWeb is off é isso pessoal 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 Obrigado.